Promoção Natal de Ouro Rena! Os supermercados Rena tem 50 mil reais pra você realizar os seus sonhos. Diz aí, qual é o seu pedido para o Natal? O que foi, meu filho? Quem? Se eu ganhasse a promoção do Rena, eu ia reformar a minha casa toda, até a cozinha dos meus sonhos, sabe? Colocar cenas do lejo nas paredes, vender lejo no chão, marer lejo lá pro banheiro, sabe? E comprar uma mesa grande pra colocar a família toda, que em casa cada um almoça no lugar. Ih, tô rica! Adorei! Rena, há 50 anos abastecendo o seu Natal. E aí